Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego eu vou parar, me sinto muito bem O tempo não vou usar Chegou um mês de férias, tô voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar Recar bem a vontade e fazer o que quiser Me mata a minha vontade, zapo bonha com café Eu vou na estação das caixas, vou ver o reparo no estádio Vou sair da noite com os amigos, eu vou me jogar Eu vou na luta das caixas, vou ver o sorte do precepio E depois depois eu vou sair Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego eu vou parar, me sinto muito bem O tempo não vou usar Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego eu vou parar, me sinto muito bem O tempo voa Chegou um mês de férias, tô voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar Recar bem a vontade e fazer o que quiser Me mata a minha saudade, punha com café Eu vou na estação das caixas, vou ver o sorte do precepio Vou sair da noite com os amigos, eu vou me jogar Eu vou lá no bancão das caixas, vou ver o sorte do precepio E depois eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego eu vou parar, me sinto muito bem Mas quando chego eu vou parar, me sinto muito bem O tempo não vou parar, me sinto muito bem Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa